Olá, meu nome é Sarah e, bem, eu sou muitas e uma só. Eu sou a menina dos covers, a menina das fotos, a futura professora, a musicista, a menina que edita os vídeos desse canal, eu sou a editora, e a stream. Mas, tem dias que eu me sinto extremamente medíocre. Sinto que sou mais uma, sem muita importância, a garota que não faz nada bom o suficiente. Às vezes esse sentimento toma as minhas forças, ao ponto de eu pensar que eu não sou boa o suficiente em nada. Eu começo a me comparar com padrões acima do que são os meus. Até que, finalmente, em algum desses momentos em que eu estava bem ruim, eu cheguei no espelho. Não se trata de ser como alguém, se trata de ser eu, eu mesmo, de ser única. Eu comecei a pensar nas coisas que eu era única. Como, por exemplo, alegrar minha doguinha. Ou cuidar da minha plantinha. E olha como ela cresceu por eu ter cuidado dela. Ou como eu era única pra minha mãe, pra minha família, pros meus amigos. Pode ser que você também esteja se sentindo como eu tava, se comparando com algum padrão que não é o teu. Mas, cara, o que te torna incrível é o fato de você ser diferente. Então, é, eu não tô em nenhum padrão e nem você. Mas, somos incrivelmente maravilhosos dessa forma. Ah, obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho